Rio de Janeiro Os caras armados até os dentes aí Estamos aqui na Baixada Acho que é Baixada, Barrona Aquele carro no meio dessas vilas Com esse tentamento Essa operação carnaval aí, né, pessoal Tá com tudo que é canto aí Força nacional aí Rapaz, é cada cagaço aí Por cima desses meio fio aí Vou te falar a verdade, né Passa raspando Nossa, olha lá É um alívio quando tu passa Situação complicada Tá um trânsito ali na frente ainda Pra variar Bem movimentado essa parte aqui Já descarguei, tô vazio E agora vambora Vamos lá pra outro lado Lá pra Santa Cruz Eita Tem que entrar aqui e pegar a fila, hein Vê se alguém vai me dar a vez Pra entrar Ó, 608 me deu a vez lá Aí Eu entro O cara do boiado Ele não queria me dar a vez não, né Que calor, gente Muito quente E não tem sol ainda Eu não gosto de vir de caminhão pro Rio de Janeiro Vou falar a verdade É muito complicado Nem em Rio e nem São Paulo Eu acho que são muitos caminhoneiros que não voam Porque é muito tumulto, viu Prefiro mais rodar no interior Nada contra a cidade, nada Mas é que não tem estrutura Pra rodar com o caminhão Nesse lugar apertado É muito difícil pra gente Sofre demais, viu As rodovias tudo apertadas Muito trânsito Como em toda a capital, né Não é só no Rio São Paulo Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Se tratou de região central É complicado, viu Tem mais um trechinho só aqui Aí eu vou Vou sair à direita ali Onde é que você para um 30 metros Nessa região aqui Pra dormir ou pra comer Não tem Você tem que trazer comida dentro da gabina Lanche, bolacha, alguma coisa Pra poder se manter Senão Você não consegue É muito difícil Caminhão grande Caminhão pequeno Já é ruim Imagina 30 metros, né Bem complicado São 4 horas da tarde Hoje dia 7 de fevereiro 2018 Cara, eu vou comprar uma água Olha, tô aquele maluco Olha, você é Se você for achar uma água Ele tá vendendo água Não, tá vendendo Amendoim Amendoim não dá não Acabou de estar longe Aqui a funila A pista Algumas pessoas querem Vem pela pista marginal Pra Cortar Fazer o balão Pra adiantar um pouco Daí chega aqui Se concentram E acaba ficando Esse tumulto É questão de paciência Tem que ter paciência Tem que ter... Tem água aí, louco? Quanto que é a água? 1 é 3, 2 é 5 Eu tenho... 2 por 4 Alô? Agora ficou melhor Máquina mineral Muito confuso Um dá a vez pro outro O ser humano ainda tem que aprender muito Se houvesse organização Se houvesse educação Não formava fila O problema é que o povo é muito mal educado Por isso que faz fila Eu falo isso por experiência própria De outros países Viu? Em outros países As pessoas fazem questão de dar Às vezes Às vezes ficam dois parados Chama-se gentileza Daí não fala O pessoal dá um balão Pra cortar Lá na frente O pessoal dá uma batalla O pessoal dá um balão E aí O pessoal dá um balão Não é fácil não, isso daí é outro Qual a opinião de vocês aí sobre caminhão desses grandes centros aí, Rio de Janeiro, São Paulo, essas coisas Quem gosta de transitar assim no centro, tem gente que gosta E eu particularmente não conheço ninguém que gosta Não gosta não né gente, é complicado, é muito trabalho, muito sofrimento Correria O trânsito fica muito confuso, é um quer entrar pra cá, outro quer ir pra lá, também eu quero ir pra lá e ninguém me deixa Os caras vão vindo ali Bem complicado O cara tá aqui do meu lado, ele não vai, não fica, não fica, não vai, a outra já trancando aqui Se você não observar bem esse ponto morto ali fica bem complicado O ponto seco que fala Saída robô, olha os guardas ali, força nacional É, Rio de Janeiro é isso aí Fico pensando né, a política social, a desigualdade social Que chegou a, a deixar um estado, uma cidade, nesse ponto que tá né E ter que, o exército em barro, armas pesadas Eu não sei, mas é, como que foi chegar a esse ponto Eu não sei, mas é, como que foi chegar a esse ponto O primeiro aqui, o vai vindo ali, o contra Eles vão me fechando, rapaz Por favor Tão te agar, filho O cara joga em cima mesmo Tem 45 km Tô indo pra rodar aí agora Agora tô indo lá pra Acho que é Lá em Santa Cruz Lá é uma festa europeia Bora Tem que prestar muita atenção Tem que estar Eu não tô falando muito Porque tem que estar muito ligado Você vê essa avenida aqui Ela não tem divisão de faixa O pessoal anda tudo de qualquer jeito Você não consegue saber Você tem que deduzir A faixa que você fica Imagina Uma faixa E ele circula assim Mesmo que tivesse faixa Também A maioria não respeita Já fica tipo Tudo desorganizado Já tem uma demarcação Apagada Tem que ter mais tempo Tem que ter mais tempo Uma chapa de ferro Aqui Mais trânsito Tem que ter mais tempo Como eu falei O ônibus Bem desorganizado Agora sim Agora os caras vão fechando Aqui O ônibus Que horror Mais polícia ali Armada Bem complicado Tem um caminhão parado O ônibus Vai filho Vai que eu estou vendo você Por isso que travou Estação complicada Com o parceiro Com o parceiro ali Polícia do exército Polícia do exército Os caras me conheceram aí O cara do Logan Vai aparecendo um vídeo Vai aparecendo um vídeo aí Vai aparecer um vídeo aí Você vê a internet O poder da internet O cara passou me conheceu E aí O cara do